Hoje nós estamos recebendo aqui nas dependências do SBT Comunidade a dona Marinette Barbosa. Ela que é moradora aqui de Novo Mutum, há aproximadamente 5 anos, ela trabalha como auxiliar de açougueiro em um supermercado aqui da cidade. Hoje ela procurou a nossa equipe porque ela está totalmente indignada, gente. No sábado, ela acabou sofrendo um acidente. Segundo ela, ela estava no semáforo, ali da Rua dos Mamoeiros, ela estava parada, o semáforo estava vermelho. Quando pouco, um jovem veio em uma outra moto, acabou batendo na moto dela. Um pouco mais à frente, ele parou, olhou para trás, viu que ele tinha batido nela, que ela estava caída no chão, mas ele não parou para prestar os primeiros socorros ali para ela. Ele acabou se evadindo ali do local. Emocionada, ela está revoltada porque, segundo ela, é o quarto acidente que acontece com ela aqui em Novo Mutum. E a única ferramenta que ela tem para usar para ela ir trabalhar é essa moto. Certo? Certo. Eu só tenho essa moto para mim, para o meu serviço. E como eu trabalho um pouco longe, eu entro às três horas da tarde, saio às dez da noite. Então, no meu veículo, eu achava melhor ir para o meu serviço, que evitava que eu tenha medo de andar à noite nessas ruas, porque é muito perigoso. E de moto é mais rápido, né? Mas como que aconteceu? A senhora estava parada? Eu estava parada no Fenafro, né? Que estava vermelho, né? E tinha um carro de um lado, eu parei do outro. Aí o menino, o rapaz, não sei quem é, chegou e bateu. E lá mais na frente ele parou, olhou para trás, acho que para tirar onda da minha cara, depois pegou o rumo de ignorado. E a moto da senhora estragou bastante? Estragou bastante. E eu estou muito indignada que essa já é a quarta vez que está acontecendo comigo. E só teve dessas quatro vezes, só teve um que me socorreu e ainda trincou minha costela. O acidente foi grande e daqui a pouco trincou uma costela minha do lado esquerdo. Ela estava me mostrando aqui, gente. Ela até trouxe aqui, ó, vou pedir para a senhora, opa, pedir para a senhora abrir aqui, por gentileza. Ela abriu, tá? Ela fez, na verdade, um boletim de ocorrência, né? Procurou a polícia, só que na região onde aconteceu o acidente com ela, não tem câmara de segurança, não tem aquelas câmaras de monitoramento. Só nos prédios, assim, do lado. A senhora conseguiu ter acesso a algumas imagens? Ainda não. E agora a senhora busca por justiça? É, a gente que anda de a pé, então as coisas ficam todas longe. Porque se eu estivesse de moto, eu já tinha pedido o dono do prédio lá para tentar puxar as imagens, mas como eu estou de a pé, eu ainda não dei conta de ir lá. A moto da senhora, depois que o rapaz bateu, a senhora deixou ela no trabalho? Não, eu deixei ela lá, aí foi que o filho do dono pegou ela e levou ela para o mercado. Então, está no trabalho da senhora? Está lá no mercado. Bom, e agora a senhora pede o quê? Por justiça? Por justiça e eu queria que quem fizesse isso comigo, que tivesse a consciência de saber que eu comprei trabalhando, não roubei e que todo dano moral, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda a pagar, sempre eu que pago e eu estou muito dignada agora dessa vez e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Gente, para vocês terem uma ideia, segundo ela, essa moto, ela tem já aproximadamente há 10 anos, né? Essa moto, ela utiliza ela para o seu dia a dia, né? Para ir trabalhar, para ir pagar as contas, para fazer os afazeres dela. Já foi para Cuiabá com essa moto, vai para Diamantino constantemente, porque a senhora tem um filho em Diamantino, né? Eu tenho um filho em Diamantino e eu vou quando eu quero ir visitar ele, quando eu tenho minha folga, eu vou lá num dia, volto no outro e eu nunca bati em ninguém. Nunca aconteceu nenhum acidente na BR? Não, graças a Deus que não. Eu vou e venho sozinha e vou e venho, tem minha habilitação, o documento está praticamente quase em dias, só não está mais em dias ainda, porque eu esqueci que a gente que trabalha, a gente que corre atrás dos negócios da gente, chega um momento que a gente esquece e eu não paguei por esquecimento, não foi porque eu não quis, mas eu vou hoje mesmo, eu vou lá no negócio lá, vou tirar o documento, vou pagar, mas eu estou muito decepcionada. Bom, como vocês acompanharam, essa é a fala, essa é a história de uma moradora aqui de Novo Mutu indignada com um acidente que acabou acometendo ela na tarde de sábado. E agora ela pede por justiça pelo menos uma retratação por parte daquele que acabou batendo nela, danificando a moto dela e deixando ela também até com o joelho machucado. O joelho dela também machucou. Com imagens de Albert Luiz para o SBT Comunidade. Ari, é com você.